O que já é uma área é o shield né, não posso deixar o pé de pano em qualquer lugar aqui Ai todo mundo quer me atacar aqui cara, era pra mim ter vindo a pé O local ta infestado Ai já to me batendo cara Deixar ele encostadinho aqui no morim E vamos lá tentar com os caras mesmo, que lag Cadê os caras? Nossa senhora Nossa senhora Não to entendendo nada, to batendo Meu irmão, que que foi isso hein cara, que que foi isso aqui gente A montaria até passou de nível Você acredita que a montaria até passou de nível gente Caraca, que que foi isso? Caraca, que que foi isso? Não vai dar pra deixar a montaria ali não É spawn ali, ali é spawn de monstro De... Ali é spawn de monstro cara Tirar ela daqui, sobe ai Que bicho subiu mesmo Fica ai que ai é tranquilo, ninguém vai te pegar ai cara Depois pra subir aqui vai ser um troço né Vamos deixar ela aqui Agora, agora a parada vai ficar séria Fica pouco Fica pouco? Vamos direto lá pro cara lá Foco na missão Foco na missão E do nada aparece Aparece o guerreiro do nada vai me ajudar Fiqueira a costa Ficou Ficou Tá vivo? Tava vivo Ficou Ficou Sério Como é que eles estão subindo aqui cara? O que é para fazer aqui em cima? Opa! Soldado infiltrado, esse aqui é soldado nosso, tem que falar com ele? Tem que ir para onde? Falar com ele né? Tem que ajudar ele a fugir daqui cara Quase do sobrevivo, imagina ajudar ele a fugir Derrote-se, guarda, tá então vamos lá Caminho 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 Que Vamos lá, vamos lá. Ah, conseguimos o objetivo E aí 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 Vamos soltar os presos tudo Bom que aqui Dá pra passar de nível pra caraca E aí 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 Pegar logo o pé de pano Não vai passar! Voltaram tudo